Oba! Meio dia e 23, uma excelente tarde pra você e pra sua família. Obrigada por estar aqui com o SBT e você. E olha, a gente preparou como sempre um programa incrível que você confere agora. Hoje nós vamos entender por que o ar-condicionado é um aparelho fácil de provocar um curto-circuito. Você gosta de crossfit? Hoje nós vamos conhecer uma turma apaixonada. Dependendo do que você come, você apresenta afta na sua boca? Por que as aftas aparecem? E hoje tem fofurices no quadro pet com a Tia Lu. O SBT e você está no ar. É isso aí, muita informação, muita coisa boa pra vida da gente, não é? Por isso que é legal ficar ligadinho no SBT e você todos os dias. Porque se eu alcançar aí do outro lado uma pessoa, eu já estou feliz por hoje, tá bom? E vou alcançar muita gente agora que mora em Arassatuba, Presidente Prudente, toda essa região, com o SPCAP. Confira junto comigo os prêmios. No primeiro tem 10 mil reais, no segundo são 20 mil reais, no terceiro são 30 mil reais. E no quarto prêmio são duas picapes S10 cabine dupla de uma só vez. E tem ainda o Super Giro da Sorte com 10 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT dia 17 e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra todo mundo aí da região, tá bom? Boa sorte pra você também, que pode ganhar a caneca com a sua caricatura, presentão do SBT e você. Toda quinta-feira tem a caneca da Mira, essa daí, ó. Essa já é minha, já tá com a minha carinha. E agora você pode ganhar uma com a carinha da sua filha, do seu filho, do seu cachorrinho, a sua. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar ligadinho no programa o tempo todo, não pode desviar o olho. Por quê? Aqui embaixo, ó, onde estão essas letrinhas que a gente chama de GC, vão aparecer três palavras mágicas, uma em cada bloco, tá? Fica ligadinho. Aí você anota essa palavra, vai formar uma frase. Você manda essa frase pra gente no último bloco, junto com o seu nome, junto com a cidade que você mora. O primeiro que for mais rápido que chegar na nossa lista de transmissão do WhatsApp, vai ganhar a caneca, tá bom? Inteiramente grátis e tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. Ai, ai, ai. Esse ano aqui começou difícil, né, gente? 2019, olha quanta tristeza, quanto choro e quantas famílias aí destroçadas com tanta notícia triste, né, que aconteceu desde o começo do ano. Eu queria conversar com você agora um pouquinho sobre o incêndio que aconteceu lá no Ninho do Urubu, né? A perícia tá trabalhando com a hipótese de um curto-circuito em um dos aparelhos de ar condicionado como a principal causa pra esse incêndio que aconteceu em um dos alojamentos do centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Esse incêndio, infelizmente, matou 10 pessoas e feriu 3 na madrugada do dia 8, agora, de fevereiro. Ficou até arrepiada, porque a gente que é mãe, né, a gente se coloca no lugar daquelas famílias ali, né, que perderam seus filhos, crianças ainda, né, pré-adolescentes e adolescentes. Então, foi realmente uma das tragédias mais tristes aí que a gente teve nesse comecinho do ano, né, Brumadinho e muitas outras, mas essa daí mexeu com a gente, né, porque eram meninos, né, e dentro da ingenuidade deles lá de dentro. Bom, enfim, o que a gente pode fazer, além de lamentar e ficar triste e rezar por eles? A gente pode ficar de olho nos curtos-circuitos que podem acontecer dentro da nossa casa, né, nesse caso, o ar condicionado. Infelizmente, acontece uma tragédia dessa e depois que a gente vai ver o porquê, não é verdade? Mas será que o ar condicionado é da tua casa, tá legal? Já parou pra pensar nisso? Porque, gente, a gente nunca pensa o que vai acontecer com a gente, mas pode acontecer, né? Ninguém tem estrela na testa, não. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente, com toda a parte elétrica da nossa casa. Deus o livre, você viu? Os meninos dormindo e aconteceu esse grave acidente aí. Então, eu vou conversar com quem entende tudo isso, que é o Paulo César Fantinato, que ele é engenheiro eletricista. Tudo bom com você, Paulo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado. Tristeza demais, né? Muito triste. Muito triste. E o pior de tudo isso é aquela velha história, né? Que eu sempre bato aqui. Podia ser evitado. Poderia. Poderia ser evitado. Uma manutenção preventiva, um cuidado, manutenções periódicas, periódicas olhando também se está aquecendo lá onde está ligado, a tomada, onde está ligado esse ar. Porque esse ar aí, ele é um ar de janela, né? Não é um ar split, então ele possivelmente tem uma tomada. Só de você colocar a mão, perceber se está aquecendo, né? Porque com esse calor, né, Mira? Exatamente. O ar fica ligado o dia todo, a temperatura externa é muito alta, o ar trabalhando na sua máxima potência, né? Então, isso pode acontecer. Eu já ouvi dizer, Paulo, que aquela, como chama aquela que fica do lado de fora, é a, o que circula o ar ali? Então, lá tem a unidade, nós temos a unidade, a evaporadora e condensadora. Condensador. Eu ouvi dizer que esse condensador, ele é praticamente uma bomba que está ali colocada e que é o primeiro que dá o alarde do fogo. É isso mesmo? No caso do split, ele fica do lado de fora, no ar de janela fica tudo numa unidade. Uma unidade só. Então, isso potencializa o acidente. E os meninos lá, qual que era? Era o ar de janela ou o split? Pelo que a gente viu, era o ar de janela. O ar de janela, que é um só. O split é aquele que tem dois. Um só, tudo junto. Fora e um deles. Os splits são mais modernos? São mais modernos. Hoje você tem uma unidade interna, né? E uma unidade externa justamente porque coloca um pouco do risco para fora do ambiente fechado. E isso, então, dá um pouco mais de conforto. No entanto, não é uma despreocupação e falar assim, ó, não precisa fazer manutenções periódicas. Então, chama um técnico especializado, uma vez por ano pelo menos, fazer toda a manutenção dele, verificar, verificar a carga de gás, as conexões elétricas, se não tem nada acontecendo, se o motor está bom, tá? Não é só limpar o filtro, não. Não é só limpar o filtro. O filtro é necessário. A manutenção é só limpar o filtro. Não é, gente? Você tem que checar uma série de fatores para verificar. Porque com o tempo, as conexões podem oxidar. Tá. E oxidando, elas podem ter um mau contato e pode vir a aquecer com esse mau contato, levando a um curto-circuito. Porque, gente, você vai falar para mim, ar-condicionado é caro, né? É caro, sim. É caro. Também concordo. É caro. Só que, assim, desde a hora que você toma a decisão de colocar um ar-condicionado na sua casa, você tem que pensar em tudo isso que ele falou. Não é só simplesmente instalar. Você tem que pensar quem vai instalar. Tem que ser um cara que entende do negócio. Não pode ser gambiarra. Tem que pensar que você vai ter que bancar uma manutenção também de alguém que entenda. Não é você pegar uma escada e ir lá fuçar. Isso. Né? Você vai ter que pensar que ele vai estar muito bem instalado. E o principal que eu queria que o Paulo nos explicasse. Ele puxa muita força. Vamos falar assim, grosseiramente. Né? Será que o lugar que você vai instalar esse ar-condicionado, ele tem a capacidade para isso? Então, olha só. O que eu vou saber se a minha casa pode ou não ter um ar? Todas as residências, elas possuem uma entrada de energia elétrica e essa entrada, ela, quando ela é concebida, ela é concebida sobre um valor das cargas ou dos aparelhos que você vai colocar na residência. Certo. Então, toda a fiação, que são condutores elétricos, você vê, cada um aqui tem uma bitola, né? Uma seção, né? Então, esse é mais fino, esse daqui é um pouco mais grosso, esse ainda mais grosso. Aqui permite a passagem de uma corrente elétrica, aqui um pouco maior e aqui um pouco maior. Tá. Então, ou seja, se você concebeu a sua instalação elétrica para aquela residência daquela forma, depois você começa a aumentar os seus dispositivos de consumo. Não vai aguentar, né, gente? Você precisa rever os seus condutores. Trocar esse por esse, no caso. Isso, rever as proteções, rever o fornecimento de entrada da companhia. Certo. Porque a companhia pode ter na sua residência, quando ela foi concebida o projeto, ser uma instalação monofásica, ou seja, 127 volts. Pode ser que com o passar do tempo você tenha necessidade de ampliar suas cargas. Então, aí já cabe, pode ser uma instalação bifásica, um 220. Tá. Então, é recomendável que você já, para ter ar-condicionados, né, que já faça esse replanejamento da instalação elétrica, esse reprojeto. E para isso é necessário um profissional especializado. Um engenheiro eletricista, ou um técnico, uma eletrotécnica, para que ele possa, então, rever e trazer isso. Não é simplesmente falar, eu quero colocar o ar, e chega aquele que faz tudo e fala assim, Ah, eu puxo uma instalação aqui e a gente dá um jeitinho. Não, gente. E sem sequer colocar um disjuntor, que é a mínima proteção que a gente pede. Perfeito. Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso, para entender melhor qual é a carga que é necessária, como que a gente faz. E se aí, se tiver, o que a gente pode olhar no ar-condicionado que você fala, pô, acho que ele não está muito legal, vamos dar uma olhadinha. Porque, ó, gente, o mau uso nessas instalações elétricas, de uma casa principalmente, pode provocar um incêndio, como infelizmente aconteceu lá, né? E isso que eu falei, isso pode acontecer em qualquer casa, gente. Qualquer casa. Então, vamos pôr a mão aí na consciência e pensar nos nossos filhos dormindo, pensar que a gente está cuidando da nossa família, né? Vamos conhecer agora os cuidados que a gente precisa conversar, tá? Os cuidados que a gente precisa ter. A gente vai conversar com quem entende do assunto. Dá uma olhadinha. A escolha certa dos cabos de energia na rede elétrica de uma casa é de extrema importância, para não ter nenhuma chance de um curto-circuito poder provocar um incêndio no local. Um curto-circuito é uma sobrecarga que dá em algum ponto que está sobrecarregado de tensão. Ou seja, ligar vários equipamentos de uma vez, numa única tomada. E isso pode acarretar na queima do equipamento, na queima da tomada, ou até mesmo em pegar fogo, dependendo da qualidade do material que esteja usando. Para suportar potências diferentes, existem fios de diversas dimensões. Além disso, a cor também importa na hora de preparar a rede elétrica. Todo profissional eletricista ou técnico em eletroeletrônica tem que saber que cada fio corresponde à sua cor e tem seu significado. Normalmente usamos, pelo padrão da norma NBR, o preto e vermelho para identificar a fase, que é onde passa a energia elétrica. O azul, que na nossa região mais comum, que é o 110, usa pelo neutro. As cores branco e amarelo usa para retorno, para identificar a iluminação, entre outras coisas. E temos o verde também, que é para aterramento. Mas os cuidados vão além da fiação. Nas tomadas, por exemplo, não é aconselhado o uso do famoso T. O T é um quebra galho. Você vai ligar em uma circunstância, algum equipamento de baixa potência, ele te quebra o galho. Mas o correto seria trocar a tomada, ou usar uma tomada em barra, ou propriamente um filtro de linha. Alguns modelos têm uma proteção igual a um disjuntor, e outros têm essa proteção do fusível. E conforme oscila a corrente, oscila a tensão da sua casa, vai proteger seus equipamentos. O T já não tem nada disso. Agora veja essas imagens. Se você tem alguma dessas gambiarras na sua casa, então presta atenção no Rafael. Gambiarras são coisas mal feitas, que não são profissionais. Profissionais não fazem esse tipo de serviço. Ligar vários fios numa mesma tomada, não dimensionar corretamente os equipamentos que estão usando. Ligar tudo junto, isso é um tipo de gambiarra. Isso é um tipo de gambiarra. Pois é, gente. Vamos tomar cuidado aí, viu? Vamos tomar todo o cuidado, porque você viu que pode acontecer mesmo, né? E aí uma faísca já é muito, né? Já está muito perto de acontecer um incêndio aí. Bom, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o Paulo, que eu quero saber um pouquinho mais aí pra nós leigos, né, no assunto, o que a gente pode prestar atenção. Agora eu vou mudar de assunto. Eu quero falar da nossa boca. Quem nunca acordou e falou, nossa, estou com uma afta? Afta na língua, afta na bochecha, afta na gengiva. Nossa, que afta, o que eu faço, né? Vou conversar com a doutora Rosângela Volpato, dentista, pra entender direito o que é essa afta aí, que às vezes atrapalha a vida da gente. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada. Pra começo de conversa, né? A afta é tão chatinha, não é verdade? Ela aparece do nada, às vezes, é dolorida. O que é a afta, doutora? A afta é uma doença comum. Aham. Ela é uma úlcera que se instala na mucosa oral. Pode ser embaixo da língua, que dói muito pra falar, né? E pra engolir os alimentos, pode ser na bochecha, por dentro, só na cavidade, na parte interna da boca. Certo. Quando é no lábio, ela não vem. Só se for aqui dentro, na parte interna do lábio. Aqui fora, já não. Aí não, a afta só dá dentro da boca. E dá pra você imaginar? Ela é. Pode falar. Ela é uma lesão comum, ela é benigna, ela não é contagiosa. E do mesmo jeito que ela aparece, daí de 7 a 10 dias, ela some, ela sara. E ela não deixa cicatriz. Por isso que a gente diz que ela é uma lesão benigna, boa, não tem problema nenhum. A única coisa é que ela provoca muito incômodo, porque ela é muito dolorida. Por quê? Porque a úlcera expõe o tecido conjuntivo e ele é rico em vasos e nervos. E é por isso que dói. E outra, né? Tudo que é na boca da gente dói mais, né? E dá pra você imaginar que esse incômodo que a doutora tá falando aqui, ó, atinge mais de 2 milhões de pessoas. É verdade. 20% da população tem afta. É verdade. Mas é por causa dos fatores que causam a afta, né? O que é que causa? A gente tem predisposição genética. Pais que têm afta, provavelmente os filhos também vão ter. Olha só, nunca pensei nisso. Alterações hormonais. Por exemplo, na puberdade, os jovens têm propensão até afta. Porque com a alteração de hormônios, muda o pH bucal. Na adolescência, então. Na adolescência. E aí ele aparece, ela pode se manifestar. Certo. Outra coisa são os alimentos, muito salgados, apimentados, ácidos, abacaxi. Sim. Eu não posso comer abacaxi, minha boca enche de afta. Enche de afta. Esse eu tô falando eu. É verdade isso. E o negócio que você falou que ela não é contagiosa, é isso que eu achei legal. Não, ela não é contagiosa. Eu já ouvi dizer que você beber no copo de outra pessoa, lógico, não pode fazer isso também por causa de outras doenças, mas falando... Por causa da afta, não. Da afta, não. Afta não é contagiosa, não. Pode beijar na boca do meu marido, você tiver uma afta ali que não vai ter problema. Mesmo que doer, você pode beijar, que beijar é bom. É, beijinho e cura, né? É. Agora os adolescentes, coitados, né? Eles já têm espinha, eles já têm isso, já têm aqui. Então, mas a terceira idade também tem propensão à afta, porque outra coisa que dá a afta são os problemas gastrointestinais. E depois, a gente, uma certa idade, a gente começa até com refluxo, né? Certo. Então vem a acidez do estômago e aí provoca o aparecimento da afta. Então a afta tá muito ligada à acidez. Tanto dos alimentos, quanto do corpo. Exatamente. Do pH da saliva. Hummm. É, outra coisa que pode dar afta, é, agora até me fugiu, eu tava pensando. Os idosos, a gente tava falando, depois falamos dos adolescentes, né? Os alimentos ácidos. Estresse. Estresse. Ah, então tá explicado. É, e a queda de resistência, baixa de resistência. Então, por exemplo, o jovem, é, o adolescente, ele tá estressado porque o corpo dele tá mudando, tá tendo alteração hormonal. E geralmente tem a parte, mais um pouco do vestibular, é, a psicológica. E tem também que nessa época da juventude, daí da adolescência, o jovem descuida um pouco dos cuidados de limpeza íntimas dele. Ele já não gosta muito de tomar banho, escovar dente, então eu que sofro com os meus pacientes chocos. Tem que ficar no pé, né? Então, são todos os fatores que, somatizados, faz aparecer a afta. E tem algum lugar da boca em que a afta aparece mais? Ela aparece mais na mucosa ou ela aparece mais na língua? Não, não tem. Ou não, ela aparece em qualquer lugar. Outra coisa, um atrito, um trauma. Se você fizer uma queimadurinha na boca, assim, com um alimento quente, ou um dente quebrado, ou uma restauração quebrada, mordia a língua, pode criar uma afta ali depois. Pode virar uma feridinha, virar uma úlcera e virar uma afta. E depois ela assada. E ela aparece do nada, né? Eu acho engraçado isso, a afta, né, gente? Você tá normal, Debbie, ter uma afta. O importante da afta é você ter certeza absoluta que é uma afta. Porque você não pode deixar ela de sete a dez dias, ela tem que curar. Certo. Passou disso? Em dez dias ela não curar a ferida, ficar ali persistente, você tem que curar o dentista pra fazer o diagnóstico correto. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar a diferença no outro bate-papo sobre a afta e a herpes e também se as receitas caseiras ajudam aí na afta. Já volto, tá, doutora? Tudo bem. Pra gente bater mais um papinho. Que eu tenho um recado muito legal pra você. Já vai pegando sua agenda aí, anota direitinho. Que dia 19 de fevereiro tem uma cidade muito hospitaleira, alegre, pacata, gostosa de viver, que faz aniversário. Olha ela aqui, a Severinia. Pois é, tá completando 105 anos, parabéns, viu? E a gente precisa comemorar. Tem uma programação de aniversário muito especial. Dia 18 tem show na Praça da Matriz, às 9h30 da noite. Já anota direitinho aí que você não pode perder com a Mara Maravilha. Olha que legal, gente. Ela vem de lá pra fazer um showsaço em Severinia. Na sequência tem sorteio de super prêmios do supermercado Donaire. E logo depois tem mais show, viu? Dessa vez com a dupla que é de Severinia, João Paulo e Alexandre. E não para por aí não, viu? No dia 19, no outro dia, a partir das 16h até as 20h, vão ter vários brinquedos infláveis pras crianças se divertirem muito e sorvete e pipoca à vontade. Então, anota na agenda e vamos curtir o aniversário porque, ó, quem é de Severinia tem muito orgulho dessa terra e quem não é tem que conhecer. Então, um beijo grande e parabéns. Eu quero ver todo mundo lá no evento, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já, já. E eu quero que você preste atenção aí. Se você conhece alguém ou tá precisando fazer um cursinho e tá sem grana, não perca. Não perca que eu tenho uma notícia boa pra você. A Casa do Tosador. E eu peguei essa tesoura aqui pra experimentar, gente. Você não tem noção da leveza que ela é muito legal. Sabe pra quê que é essa tesoura? É pra tosar os bichinhos. A Casa do Tosador é referência no mercado pet, né? Tá trazendo essa novidade fantástica. Pra quem está estudando ou pretende montar um banho e tosa ou até mesmo cuidar dos seus bichinhos em casa, né? Aparar a franjinha ali, alguma coisinha pequenininha que a gente pode fazer. A Casa do Tosador tem produtos essenciais pra você começar tudo com o pé direito. Porque esse kit é muito legal, gente. É o kit essencial que você vai precisar. Ele tem dois itens que vão fazer a diferença na hora do banho e da tosa. Ele possui as tesouras BSZ, que tem esse melhor fio aqui que eu tô te falando, uma navalha. Dá muito mais precisão no corte. E tem também a maquininha de tosa KM2, que é super profissional. Então, é qualidade e custo-benefício que você tá procurando. Você não pode perder mais tempo esses produtos aqui que você precisa pra montar aí o seu banho e tosa, tá bom? E com qualidade sempre, né? Você pode acessar o site e ligar também pra eles pra saber mais sobre esse kit e sobre os outros produtos. E você vai ganhar um cupom de desconto de 3% na sua compra, tá? Siga também as redes sociais e fique por dentro das promoções e dicas de cuidados. Casa do Tosador é o lar do seu pet, tá bom? Aproveite. E olha, gente, sabe o negócio que virou febre esses dias? Deixa eu vir aqui pro ladinho. O crossfit. Se tem algum amigo aí que faz crossfit, que gosta dessa modalidade aí, que virou, que a gente brinca de crossfiteiro, não é? Falam que depois que a pessoa começa a fazer crossfit, ela não quer fazer mais nada, né? Assim aconteceu com o Rodrigo, assim aconteceu com a minha amiga Thaís também. É uma modalidade de atividade física de alta intensidade e que tá ganhando cada vez mais adeptos. A gente foi até uma academia pra ver de pertinho toda essa força. O crossfit, ele é uma modalidade que envolve várias modalidades misturadas. A gente trabalha levantamento de peso olímpico, ginástica, que são os exercícios com peso corporal, usando as argolas, as barras, a corda e os exercícios metabólicos, que são os exercícios de cardio. O crossfit, ele mistura todas essas modalidades durante o treino, trabalhando todas as capacidades físicas do corpo. Tanto força, potência, velocidade, agilidade. Então ele acaba sendo um treino bem dinâmico e de alta intensidade. Que essa é a proposta mesmo do crossfit. É um treino curto e de alta intensidade. O crossfit, ele possui adaptações. Então todos os movimentos, tanto de peso quanto de ginástica, possuem adaptações. Os movimentos de peso são diminuídos a carga. A pessoa aprende os movimentos só com o bastão, com o PVC. Os exercícios de ginástica são utilizados as caixas para fazer. Porque assim a pessoa vai progredindo no movimento. Então qualquer pessoa pode fazer e vai evoluindo aí conforme o tempo. Ele desenvolve bastante a força, coordenação motora, agilidade, capacidade cardiovascular. Então o praticante de crossfit vai conseguir melhorar todas essas características, tudo de uma vez. É diferente de uma modalidade isolada, que ele vai desenvolver só uma ou outra característica. Aqui a gente trabalha todos os componentes do corpo. Tirando a socialização, que o crossfit é uma comunidade. Então os treinos são em grupo, um está sempre ajudando o outro, aciliando o outro a evoluir. Então isso é a parte mais legal e principal do crossfit, que é essa comunidade aí. Decidi fazer o crossfit para ajudar mais na resistência, na força, para melhorar o corpo como um todo. Ajuda bastante na potência, a técnica a gente melhora bastante. A técnica acaba consequentemente melhorando em tudo. Melhorou a técnica, melhora a coordenação, a força, a resistência. Além de ser motivante, cada dia um treino diferente, te motiva a melhorar os resultados. A gente está com a galera, a gente se sente motivado também. Está morrendo, aí o professor grita, vai, tenta de novo, aumenta um pouquinho o peso. É uma competição com você mesmo. Você está competindo com você, com o seu resultado, querendo melhorar os números, viu que não está bom, quer melhorar a técnica. Eu pratico já há mais de quatro anos, agora meio do ano vai fazer cinco. E eu resolvi fazer porque foi a influência mais do meu cunhado. Ele já fazia e tal. Ele falou, vamos um dia fazer, você vai gostar. E eu só jogava bola de fim de semana, corria às vezes. E eu estava precisando perder um pouco de peso. E aí aqui eu vim, gostei, porque todo dia é um treino diferente também. E isso acaba também motivando a gente a vir fazer. E consequentemente, quando você vai perdendo peso também, vai dando mais motivação para continuar. Alguns exercícios até hoje a gente tem certa dificuldade, a questão de mobilidade ou até a complexidade do movimento. Mas no geral, os treinadores sempre passam para a gente exercício adaptado, se a gente não tem a condição de fazer. Mas o ideal é não deixar de fazer, sempre estar tentando fazer, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Eu precisava mudar meu estilo de vida, tudo, eu acabei apitando pelo crossfit. No começo foi mais os movimentos novos, a coordenação, mas isso foi passando com o tempo. Foi melhorando, não que esteja fácil hoje, mas já melhorou bastante. Melhora da disposição no dia a dia, concentração. Meus exames laboratoriais melhoraram muito, eu estava com pressão alta, tudo mais. E sem falar o estresse, que melhorou muito o estresse. É isso aí, uma modalidade que realmente pegou, não é verdade? Mas lembrando que como a gente mostrou essa matéria, você tem que fazer o crossfit sempre muito bem acompanhado, tá? Com professores que entendem o que estão fazendo ali, um grupo, como ela falou, que se apoia, que está unido ali, que tem uma competitividade gostosa, para você não se machucar, tá bom? E ó, vamos comer bem, vamos cuidar das nossas aftas, vamos cuidar dos nossos ar-condicionado, para não dar nenhum probleminha em casa. Vamos fazer crossfit e vamos, sabe fazer o que também? Bem, estudar. Eu quero dar uma dica para você que está em casa agora, se você conhece alguém que quer fazer um cursinho, que está precisando fazer um cursinho para entrar na faculdade, mas está sem granar. Olha só, eu trouxe esse cara aqui, que é o Douglas Senden, que é coordenador do cursinho do Vasco. E ele tem uma notícia tão legal, que eu falei, não, tem que trazer no programa, porque é muito bacana mesmo e eu acho que muita gente precisa. Tudo bom, Douglas? Seja bem-vindo, viu? Legal. Cursinho é um negócio caro, a gente já sabe. É, não é muito barato aqui em Rio Preto. Não é todo mundo que tem grana para fazer um cursinho, né? Tem cursinhos ótimos, mas você precisa bancar. O que que aí o cursinho Vasco vai fazer pelo pessoal? Exatamente. O cursinho do Vasco, trouxe um panfleto aqui. O Vasco é um centro cultural que existe já há oito anos aqui em Rio Preto, né? Certo. A gente se dedicava exclusivamente à cultura. E percebemos que no período da tarde, que a gente tinha um espaço que ficava ocioso, porque tem muita procura de manhã e depois no fim do dia. Tá. E aí surgiu a ideia de, vamos ocupar o espaço. Como é que a gente ocupa o espaço do centro cultural? Vamos oferecer um cursinho. E daí veio a ideia. A gente tem uma sala de dança lá que a gente vai adaptar para fazer o cursinho. O cursinho é gratuito. Que legal. A única, o único critério é que seja estudante de escola pública. Certo. Ou bolsista de escola particular. Então, presta atenção. Quem pode fazer, tá? Esse cursinho aqui do Vasco. Apenas para alunos de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares. Você tá dentro disso aí? Então tem que anotar porque além, aí tá bom, já tá dentro, posso fazer. Tem um processo seletivo. Isso. As inscrições estão abertas até o dia 19, próxima terça-feira. E no dia 20, na quarta-feira, a gente vai fazer uma avaliação com os inscritos, porque infelizmente a gente ainda não pode garantir o tanto de vaga que seria necessário. Vaga para todo mundo. Exatamente. A gente vai conseguir acomodar 60 alunos no espaço que a gente tem. As aulas vão ser da 1h às 5h30. Isso, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Exatamente. Olha, que legal, hein? Gostei disso. E assim, por ser um centro cultural, esse vai ser um diferencial também do cursinho. A gente vai trabalhar muito esse jogo de cultura e educação. Vamos linkar as duas coisas, né? Não só o estudo do vestibular, que tem um foco principal, o Enem, né? A gente vai tentar encaixar bastante coisas teatrais, musicais, para a formação dos alunos com conteúdo num contexto maior, amplo, que vai formar esses jovens e, se Deus quiser, garantirem acesso à universidade pública, que é o nosso objetivo. É a primeira vez que vocês abriram para o cursinho? Sim, esse é o primeiro ano. Nossa, vai ser sucesso. É o cursinho piloto. Gente, vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Que é cursinho de graça. Exatamente. É cursinho de graça. Os professores todos voluntários, viu, Mira? Olha, que máximo. A gente fez um chamamento nas redes sociais do Centro Cultural Vasco e apareceram, assim, quase 50 professores se oferecendo. Aqui no verso tem os professores graduados, pós-graduados, é alguns que estão terminando a faculdade agora. É importante a gente falar isso, porque não é porque é de graça que o negócio é ruim, o negócio é feito de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Exatamente. Você vai encontrar a mesma qualidade que você encontraria num cursinho pago. O foco de vocês é fazer esse pessoal passar no vestibular. Exatamente. Não é fazer por fazer, não. A gente procurou, a gente fez uma seleção com os professores, né? Vão ser 15, 16 professores no projeto. A gente teve quase 50 interessados. Então, a gente fez uma pré-seleção, conversou com cada um deles. A gente teve acompanhamento também da Idalice Figueiredo, que vai coordenar a parte pedagógica do curso, né? Ela é mestre, já deu aula em todos os cursinhos de Rio Preto. Então, assim, é um cursinho de alto nível, com esse diferencial de envolver a cultura, que vai fazer a diferença. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ligar nesse telefone que está aqui embaixo, que é o 1733-63-1385, ou 1799-653-6657. Você vai fazer a sua inscrição até o dia 19, para o dia 20, você participar da provinha, para você conseguir a sua vaga. Exatamente. As inscrições, é bem simples o processo. Quem tiver dúvida, pode ligar nos telefones aí, mas para fazer a inscrição, precisa comparecer lá no Centro Cultural. Perfeito. Vai lá, tem uma fichinha, preenche rapidamente, e no dia 20, no dia da prova, precisa levar um comprovante, que de fato é matriculado em escola pública, ou que... Ou é bolsista. Ou é bolsista, ou que se formou no último ano, leva o histórico escolar. Simples, preencheu a ficha, levou o comprovante, faz a prova, e depois do resultado, a gente vai convocar os selecionados. Douglas, parabéns pela iniciativa, parabéns não só para você, mas por todos do Centro Cultural, para os professores também, porque eu acho que tem que ser assim, precisa dessa força, essa garotada aí, às vezes não passou no vestibular de cara, dá uma desanimada, não tem grana, e é aí que mora o perigo. Então não pode deixar esse vácuo aí não, tem que continuar estudando. Parabéns, obrigada. Vamos garantir o acesso desses jovens na Universidade de Pouca. Com certeza. Curtam a página do Centro Cultural Vasco no Facebook, lá tem bastante informação. Show, muito obrigada, Douglas, por ter vindo, viu? Valeu, obrigada. Boa tarde. Agora vou continuar o bate-papo com a doutora Rosângela a respeito da afta. Meu pai falava assim, doutora, sabia que eu sei falar russo? Aí eu falava, como pai? Aí ele falava, as aftas ardem dói. Isso aqui ele falava super rápido, ele falava, as aftas ardem dói. Deu o quê? Aí as aftas ardem dói. Falei, oh meu Deus do céu, eu gravei isso desde criança. E arde dói mesmo, né? Arde dói por aquilo que eu expliquei, pela exposição do tecido conjuntivo. E não tem um tratamento pra afta. Não tem? Não. Tem um monte de pozinho, creminho, inclusive tem pergunta. O que nós podemos... Tem uma pergunta que chegou já pra você. Deixa eu ler aqui, ó. É da Gisele Esperança, de Pereira Barreto. Oi, Gisele, obrigada. Bom dia, a minha pergunta é, tem uma enorme afta na língua. Isso acontece frequentemente. Seria falta de vitamina ou algum tipo de problema estomacal? Uma enorme afta na língua, que acontece frequentemente. E aí, doutora? Pode ser uma falta, um distúrbio devido à falta de vitamina. Pode ser do estômago, aquilo que eu falei do refluxo. Como pode ser também, alguma coisa na boca dela que tá machucando a língua. Por ser no mesmo lugar, pelo jeito que ela falou, acho que é sempre no mesmo lugar, né? Isso que eu tô entendendo também. Então pode ser alguma restauração quebradinha, que fica raspando a língua, ou alguma prótese meio fora de lugar. Então, por isso, nesse caso, se é frequente e tá sempre incomodando, ela tem que procurar o dentista pra avaliar e pra ter certeza que é uma afta. Certo. Tá? Porque daí pode ser outra coisa. Porque pode ser outra coisa, que é o que a gente ia falar. Confusão com outras doenças. Como que eu sei que é afta e não é uma herpes? O herpes, geralmente, ele aparece fora da boca, na comissura labial, no lábio, aqui no queixo, embaixo do nariz. Mas existe o herpes primário, que a gente chama gengivite, gengivo estomatite herpética primária. E o que ela é? É uma gengivite herpética que dá dentro da boca, na mucosa, mas ela é acompanhada de mal-estar, de febre. Nossa! De dor de cabeça, a pessoa fica muito mal. Então, dificilmente vai confundir. O aparecimento dela são úlceras iguaizinhas à afta, mas não uma só, parece um monte. Tá. Tá? E é muito dolorido. Se fosse um sapinho, antigo sapinho nas crianças. Então, não é o sapinho, porque a herpes, ela é uma doença viral. Tá. É o vírus da herpes. E o sapinho, que é a candida, a albicans, é uma doença por fungo. Tá. E o sapinho, ele aparece na boca igual uma nata, assim. É. Sabe? É, muito orgânico, né? Se você raspa aquela natinha fora, fica tudo avermelhado e ali arde. Tá. Então, o nenê, por que que ele tem, o recém-nascido, tem sapinho? Porque ele ainda tem a defesa imunológica, muito mal formada. Mal formada. Mal formada, ainda não formou, ainda não tem. Então, aparece o sapinho. Aparece também muito em idoso, que usa prótese total. A candida se instala entre a prótese. A prótese e a gengiva. E o pálato, onde ela engana, e ali enche de candida e dá o sapinho. Ai! Entendeu? Então, a gente tem muito. E aparece também o sapinho, ou a candidose, né? Que a gente chama, ou candidíase, tem todos esses nomes. Aparecem doenças imunossupressoras, como a AIDS, tratamentos de câncer. Então, tratamento, pacientes que tratam da hepatite... Tudo que baixa a resistência, ela pode aparecer. Com interferon, cai muito a resistência, a candida aparece. Puxa vida! Entendeu? Só que ela é uma doença fúngica, né? Por fungos. Então, o que que a gente fala? O tratamento da afta é um, o tratamento do herpes é outro, é por antivirals. E o tratamento da candida é antifungo. Tá, são coisas totalmente diferentes. Mas dá pra saber bem, então, quando é uma afta. O que que a gente usa? Eu falei, tratamento da afta. Não é um tratamento, você pode amenizar a dor e a inflamação. Com pomadas, tem uma base oral, o que que significa isso? Na hora que você aplica a pomadinha na afta, ela gruda na afta. Sim, aquela melecadinha, né? E ali ela tira, ela diminui a inflamação e alivia a dor. Tá. Que são pomadas de corticosteroides. Tá, eu gosto muito. Tem muito que eu indico pros meus pacientes, que é Oncilon A e Orabase. Oncilon A e Orabase. É a que eu uso também aí em casa. Mas então, é a Triansinolona Acetonida. Tem o nome genérico horroroso, que eu fico três horas falando pro paciente. Oncilon A e Orabase. E com a outra pontinha eu passo a pomadinha. Você pode até passar o cotonete com, por exemplo, o periogágio, que é um produto à base de cloroxedina, que é um antifamatório, um bactericida potente. Então, você tira aquela crostinha amarela com o cotonete e aplica a pomadinha. Doutora, já ouvi gente que aplica formol na afta. Ah, já, já, então. O que ele faz? Ele mata a afta, mas vira uma queimadura na boca, que vai ser muito mais prejudicial à mucosa do que aquela afta que tava ali. Pode até deixar cicatriz depois. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Então, não existe queimar a afta. Já ouvi colocar fósforo apagado em cima da afta também. É, me perguntar. Sal, açúcar. E o bicarbonato de sódio que ela aí joga. Também. Então. Não é legal. Não adianta. Tudo isso aí tá agredindo a úlcera. Tá. E ela não tem, ela vai salar sozinha, não tem remédio nem pra evitar ela. Ela vai poder aparecer em todos aqueles fatores que eu falei e se aparecer de sete a dez dias ela some. A gente pode fazer o alívio com essa pomada de corticosteroide. Tem que ser uma pomada própria pra aquilo, né? Se ela não desaparecer, em sete a dez dias procura o seu dentista, porque ela pode ser um câncer que tá aparecendo por algum motivo. O herpes pode ser, se for a gengivite herpética, que eu falei, que ela é primária, ela é a primeira vez que aparece no organismo do paciente e a partir daí ele vai ter herpes sempre. Porque o herpes é um vírus, é contagioso, ele sim, através do beijo pode passar. Como que o herpes você passa de um pro outro? Ou através da saliva, quando é essa estomatite herpética que eu falei. Tá. Ou através do contato com a pele. Hum, também. Quando tá no lábio, aqui, no queijo, é isso. Naquele beijinho, no rosto, pode... Esse contato passa pro outro. Evita, evita. Exatamente. O paciente meu chega com herpes no consultório, eu não faço tratamento. Vamos esperar melhorar, porque senão nós vamos piorar esse herpes. Muito bem. A gente já continua o nosso assunto. Já, já a gente continua mais um pouquinho, porque parece uma coisa boa, mas é uma coisa que incomoda muito. Tem muita gente em casa que tem muita, muita afeta direta. Você tem alguma dúvida aí, você pode mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp. Já deixa gravadinho no seu celular, tá bom? Porque daí você vai mandando as suas dúvidas aí e a gente vai respondendo por aqui, na medida do possível. O Paulo tá aqui, ele tá falando sobre curto-circuito, sobre o ar-condicionado que pode pegar fogo, que muita gente falou aí, né? Que, infelizmente, a gente viu o que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Dentro da nossa casa, Paulo, qual é a possibilidade de acontecer um acidente com o ar-condicionado? A possibilidade é pela falta de manutenção. Então, se você pega um filtro, por exemplo, do ar-condicionado que não tem manutenção, ele fica entupido. E isso vai fazer com que dificulte a passagem do ar pra girar no ambiente. E faz com que o motor trabalhe na sua potência máxima ou até mais. Como nós estamos com temperaturas altas aqui na nossa região, você vai colocar ele numa temperatura menor. Tá. E isso, então, ele vai trabalhar na máxima potência e considerando que o filtro tá entupido, isso atrapalha o funcionamento. Se você for uma temperatura menor, é mais baixa mesmo, não tá? Isso, exatamente. Então, você coloca lá pra 16 graus, porque se você chega no ambiente e está quente, se você quer que tenha aquela mudança de temperatura rápida. Então, você coloca lá no... baixando a temperatura, no mínimo. Isso faz com que ele trabalhe no máximo o motor dele, né? Então, se o filtro estiver sem manutenção, sujo, ele tampa e isso daí também atrapalha e vai gastar mais energia ainda. Tá. O que que acontece? Se a instalação elétrica... Vai no bolso também, então? Vai no bolso também, claro. Se a instalação elétrica, ela não está devidamente dimensionada, o que que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar pelo fio e vai aquecer ele. Certo. Então, o aquecimento pode ser que chegue a um ponto de perder a isolação desse condutor e um condutor encostar no outro e ocorrer o curto-circuito. Certo. Aconteceu o curto... Isso. Então, o que aconteceu o curto já era. O que nós podemos ter de proteção é o quê? São os dispositivos que a gente tem, o mais comum que a gente encontra na residência, são os disjuntores. Por isso que a gente fala assim, caiu o disjuntor. Caiu o disjuntor. O que significa isso? Que não aguentou? Não aguentou. Então, não aguentou por quê? Se o disjuntor caiu, é que tem algum sintoma que não está legal. Tá. Então, o disjuntor, você encontra esses dois modelos no mercado, esse daqui dá até pra ver por dentro, né? O mecanismo dele, tá? Esse é o mais sensível na atuação dele, então ele protege contra curto-circuito, tá? E sobrecargas. Certo. Então, se ele está adequado na instalação elétrica, os condutores estão adequados, qualquer coisa que acontecer, ele vai desarmar. Ele vai seccionar. Então, energia elétrica já vai ser interrompida. Se acontecer esse curto-circuito que você falou nesses cabinhos aqui, que estão lá no meu ar-condicionado, lá na sala, acontecer um curto lá, o disjuntor vai ajudar? Lá no motor, o disjuntor vai desarmar. Ele vai desarmar porque ele vai perceber que teve ali um... Isso, um curto-circuito. Quando há um curto-circuito, há uma elevação da corrente elétrica e ele percebe isso. Aqui dentro tem dispositivos que percebem isso e desligam. Olha aí. Pode ser que você vai lá e... Eu não dava nada por ele? Isso. E ele tenta rearmar ele. Isso, viu o meu conceito disjuntor hoje. Você tenta rearmar ele, você tenta rearmar ele e vai desligar. Ele vai desligar. Ele vai desligar. Por quê? Isso. Ainda existe o curto-circuito lá. Então, precisa chamar um técnico, um especialista para verificar o que está acontecendo. Chambi bem. Na toda residência, na sua grande maioria, tem um quadro elétrico. Então, lá ficam os disjuntores. Se você quer instalar o ar-condicionado, precisa chamar o especialista, levar em consideração se na instalação elétrica existe a possibilidade de ampliação dessa demanda de consumo. Se existe, verifica. Lá no quadro dá para instalar um disjuntor? Tá. Então, instala um circuito elétrico específico para essa finalidade. Ah, boa. Então, fica lá. Supondo que não tem mais espaço, então... E a instalação elétrica pode ser ampliada, né? Os condutores estão permitindo esse aumento do consumo. Instale um disjuntor próximo da unidade. Entendi. Separadinho. De tal maneira que não fique sem essa proteção. Tá. Aí, qualquer coisa que você perceber de funcionamento anormal, você vai lá e desliga. Ok? Depois a gente vai continuar a conversa, porque eu quero saber o seguinte. As pessoas, às vezes, alugam casa, moram, mudam de uma casa para outra e não prestam atenção no quadro elétrico da casa. Como que a gente, leigo, pode saber se está tudo legal? Daqui a pouco você responde para a gente? Claro. Então, tá bom. E você de casa agora fica com o recadinho da Natu Fibras. Agora eu quero dar um recado importante para você aí de casa. Você sabe que a vida sexual ativa traz felicidade? Pois é, todo mundo sabe. Mas você sabia que em todo o mundo, milhares de pessoas sofrem de impotência sexual? Então, se você quer aproveitar o melhor da vida sem medo, você precisa conhecer Natu Fibras Grand Senior. Com o Grand Senior, você vai se sentir saudável e potente novamente. Dentro desse potinho, você vai encontrar um suplemento rico em vitaminas, sais minerais e ainda a maca peruana, um poderoso estimulante sexual que aumenta a libido, a energia e a disposição. Com apenas dois comprimidos por dia, após o café da manhã, Grand Senior traz a sua autoestima e ainda reduz o cansaço físico e mental. Com o Grand Senior, você pode aproveitar as coisas boas da vida e ter uma vida a dois muito mais feliz. Desacredite! Adquira já o seu. Acesse o site natufibras.com.br ou pelo telefone 0800 940 5678. A compra só pode ser feita pelo telefone ou site de forma rápida e segura. Volte a ter a vida a dois como você sempre quis. Ligue 0800 940 5678. Grand Senior e mais disposição e prazer. Nato Fibras, você vem de novo! Tô de volta, uma hora e doze minutos. Agora tem prêmios do Saúde Cap chegando aqui no SBT e você. Pra quem mora em São José do Rio Preto e toda a região, confere comigo. O primeiro prêmio 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto prêmio são duas picapes S10 cabine dupla de uma só vez. Tem ainda o Super Giro da Sorte com 10 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT dia 17 e a realização é do Hospital de Amor. Boa sorte pra vocês. E tem beijinho! Você que tá pedindo beijinho da Mira aí através do nosso WhatsApp. Vamos ver! A Nábila Borges Lima de Floreal. Amo seu programa. Manda beijo pra mim e pro meu marido, João Amaral. Um beijo então, Nábila. João, um beijo. Obrigada pela audiência de vocês dois. Lenice Dalva da Cruz de Macaubal. Boa tarde, Mira. Gostaria muito que você mandasse um abraço pra minha filha Michele e a minha prima Edielle. Então, Michele, Edielle, Lenice, ó. Um beijo grande pra cada uma de vocês, tá bom? Valeu! A Olívia Aparecida de Aparecida do Tabuado. Oi, Mira. Manda beijo pra todos nós aqui de Santa Fé e Aparecida do Tabuado. Santa Fé e Aparecida do Tabuado. Pra Dona Olívia e pra todo mundo que mora aí, tá bom? Um beijo grande. Obrigada pela audiência dessas duas cidades bem gostosas. A Luciene, de Santa Fé do Sul. Oi, Mira. Dá um alô pra minha mãezinha. Ela faz 75 anos, dia 17. Adoro o seu programa. Um grande beijo e abraços. Aê, Luciene. Ela mandou a foto da mãezinha dela aí, ó. Que gracinha. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Felicidades pra senhora. Feliz aniversário. 75 anos. Tem que comemorar, hein? Depois você manda um pedaço do bolo aqui pra gente. É o que a gente gosta. Elton, de Três Fronteiras. Nós estamos ligados no SBT. E você, principalmente os meus filhos, Lennon e Leonardo. Ó os dois aí. Ai, gente. Mas que bonitinho. Demais, não é? Ó eu aqui, ó. Ah, estão assistindo mesmo os dois. Aí, tiraram a prova, não é, meninos? Então, ó. Um beijo grande pra vocês dois e pra toda a família, viu? Valeu. Obrigada. E você aí de casa, já anota o WhatsApp certinho aí no seu celular também. Pra gente ter essa comunicação direta, gostosa. Você pode mandar a sua pergunta, você pode interagir com o programa todos os dias, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão de pauta, pode mandar aqui nesse número pra gente. Tem mais. Tem o meu Facebook também, Mira Felizola. Tem também o Instagram com os bastidores de tudo que rola aqui. Acessa lá, arroba Mira Felizola e pode seguir que você vai adorar, tá bom? Continuar nosso bate-papo aqui. Nosso tempo tá acabando, mas eu ainda vou conversar com a doutora Rosângela a respeito da afta. Ela já explicou tudinho pra gente, né? O que que é a afta, onde aparece, por quê. Então, pra gente resumir tudo que a gente falou, doutora. Apareceu uma afta na boca. O que que eu posso fazer? Ok, posso passar pomadinha. Mas se eu não fizer nada, é só aguentar aquela dorzinha aqueles dias, que tá tudo bem. Sete a dez dias, ela sara, não tem problema nenhum. Não tem? Se ela começar a aumentar nesses dias. Se eu percebo que ela começa pequenininha e ela vai crescendo um pouquinho. Porque tem alguma bactéria infecciosa na cavidade oral que tá infectando ainda mais a afta. Posso fazer bochecho com enxaguante nesses dias? Então, pode fazer bochecho com enxaguante, até com periogarde, que é melhor ainda. Aquele que arde muito lá também pode? Qual aquele? Aquele que arde muito, eu esqueci o nome, como é que é? O Listerine? Listerine, aquele lá que é a pessoa bomba. Então, hoje em dia o Listerine, eles tiraram o álcool do Listerine. Eu não aguento fazer. Ele ardia muito porque ele tinha muito álcool na fórmula. Então, foi tirado esse álcool. E agora o Listerine já tá como o Plaques, a Colgate, todos eles. Agora eu já até indico, não aguentava. Eu fazia com ele, eu ficava chorando com aquele lá. Eu chorava, parecia, né? Ele era muito agressivo na cavidade oral, na cavidade bucal. E ela é benigna na maioria das vezes. Se você tiver qualquer dúvida, procure sua dentista. Prevenção. Uma boa higiene oral. Por exemplo, a mulher, na época da menstruação, evite alimentos ácidos. Não somatiza as causas, né? Evite tudo o que asa. Na puberdade também, o adolescente, cuida direitinho, descova o dente. Procure seu dentista a cada seis meses pra prevenção. Igual ele que tava falando tanto em prevenção. A prevenção é a melhor coisa. É prevenção. É a prevenção. Doutora, quero te agradecer por ter vindo hoje. Obrigada a você. Muito obrigada. Mas fica aqui mais um pouquinho que eu vou conversar mais com o Paulo. Pra gente aprender um pouquinho mais. Com certeza, tô gostando muito. A gente quer ficar longe desses trens aí, né? Que a gente não entende. E aí, pra mim, é tudo igual. Mas não é. Não é. E o Paulo sabe. Ele me falou o seguinte agora. Mira, tem mais cuidados que a gente tem que ter com o ar-condicionado. Então, além da instalação elétrica, é importante o seguinte. Se o ar-condicionado está instalado no alto, cuide embaixo pra não ter nenhum dispositivo elétrico ou eletrônico. E pode ser que o dreno do ar-condicionado ocorra um entupimento e a água possa pingar em cima desses equipamentos elétricos. E isso vai causar um curto-circuito também. Porque a água fica na maneira que ela fora, né? É. Não no ar, mas naqueles dispositivos que tiver embaixo. Então, evita colocar um dispositivo ali embaixo pra que também não ocorra um curto-circuito. Tem algum lugar na casa que você não indica por o ar-condicionado? Porque eu percebo que esse ar mais velho, né, mais antigo, ele era colocado às vezes no chão, embaixo da janela. Hoje em dia ele é mais que ninguém lá em cima. O ar-condicionado, a gente indica sempre colocar em cima, por quê? Quando você, o ar funciona, o ar gelado, ele desce. Então, ele vai fazer o movimento da descida do ar, vai voltar depois e ser jogado pra fora. Certo. Então, sempre em cima. E onde você vai instalar o ar, tem que ser um local que tenha espaço pra ventilação. Se for um ar de janela, ele então, do lado de fora, tem que ter um espaço de ventilação. Se for um split, então ele tem que ter 5 centímetros pelo menos do teto e ao lado dele, pelo menos 15 centímetros distante de algum outro objeto. Tá. Pra que ele possa, então, desenvolver o trabalho dele com segurança. Se eu tiver uma cortina, por exemplo, na casa e o ar-condicionado estiver perto, ele tem que estar ou acima dessa cortina ou ao lado, longe dessa janela? É, pelo menos 15 centímetros de distância. E como que eu sei que ele não tá legal? Além de ter passado o tempo da manutenção, né? Ele dá algum sinal pra gente? Esses dias eu vi um ar-condicionado que virou gelo dentro, assim. Sim, ocorre isso. Então, ó, basicamente, não refrigerar. Barulho excessivo, tá? Você percebe que ele tá vibrando, tá? Então, são todos sintomas que não está legal. Existem ar-condicionados que existem placas inteligentes que já apresentam na sinalização dele, nos LEDs lá, o sinal de falha. Então, também observar isso. Agora, é aquele cuidado básico, né, Mira? Sempre veja o manual que vem do fabricante, leia as instruções, lá consta todos os cuidados. Não faça gambiarra, né? Não faça gambiarra. A gente é brasileiro, a gente sabe fazer umas gambiarras legais, né? A gente sabe disso. Mas gambiarra, nesse sentido, não é pra fazer. Pode fazer, mas desde que você não arrisque a vida de ninguém. Exato, e a pressa é inimiga da perfeição. Eu sei, você acabou de comprar o aparelho de ar, quer instalar rápido, e aí vai chamar qualquer profissional, não, calma. Chame um profissional especializado. E o barato sai caro. E o barato sai caro. Faça a instalação elétrica adequada, cuide do ambiente e faça as manutenções periódicas. E depois é só curtir o geladinho, com segurança. É isso aí. Fala, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, tá? Sucesso pra vocês. Sucesso pra vocês. Estou à disposição. Com certeza, a gente te grita. Obrigado, cuidado pra vocês aí no ambiente, pra que vocês tenham muita segurança. Isso aí. E ó, no próximo bloco tem Mundo Pet. Tanta fofurice, a gente aprende tanto, né? No Mundo Pet. A Tia Lu ensina pra gente e hoje o tema tá muito legal. Você não pode perder de jeito nenhum. Eu volto rapidinho. Uma e vinte e três e eu já estou de volta. E com muito prazer que eu chamo o quadro Mundo Pet dessa semana. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E casa do tosador. Fala, galera. No quadro Pet de hoje nós vamos falar sobre banhos. Quem aí tem dúvida de como fazer o banho, o que usar, se tosar? E nós vamos falar todo o envolto do banho, dente e tudo mais. Vem comigo. Os banhos devem ser feitos sempre com muita cautela. Falar para vocês aí em casa não fazer um banho por semana fica difícil. Hoje vivemos uma era em que nossos pets se tornaram membros da nossa família. E muitas das vezes dormem na cama, sobem no sofá e assim fica difícil passar mais os banhos. E agora nós já estamos aqui no Banho Tosa. E a gente vai mostrar pra vocês, eu e o Eduardo, nós vamos mostrar como que funciona o banho pra vocês. Aqui nós usamos os produtos da Centagro, tá? A Pet Smek é voltada pra linha de banho em tosa, que é extremamente importante, gente, pra delimitar a qualidade do banho, tá? E claro que a Centagro também tem toda a linha pra cães atópicos, peles sensíveis e pra tratamento. Não devem ser usados sabão de coco, sabão, detergente e não gostam de indicar nem shampoo humano, seja ele pra bebê ou adulto. Hoje temos uma linha grande de shampoo própria para cães e gatos, onde podemos usar produtos específicos para não causar danos à pele e aos olhos dos nossos amigões. Escova para lavar seu pet também não é necessário. Produtos de qualidade fazem toda a remoção da sujeira sem precisar dessas escovas agressivas. Então, vamos às orientações do banho. Uma dúvida que todo mundo tem é a respeito do algodão no ouvido, por conta pra prevenir otites, pós-banho e tudo mais. Eu, particularmente, não gosto de indicar o algodão, por quê? Olha só como a água passa pelo algodão. O Eduardo vai molhar aqui, ó. Olha só. O algodão. Isso que a gente quase não colocou tanta água, porque o algodão tem bem grosso, né? Então o algodão passa. E aí o que acontece? O cachorro, depois que ele toma banho, ele chacoalha. Na hora que ele chacoalha, é justamente pra isso, pra expelir a água do ouvido. E estando com o algodão lá, essa água não sai. Ela só entra e não consegue sair. A temperatura da água não deve ser quente. Devemos usar uma água de temperatura ambiente, a fria. Cortar as unhas é muito importante. Notem que dentro da unha tem um vaso. Então, precisamos cortar um pouco antes deste vaso para não machucar. Muitas as vezes, as pessoas querem que escovamos ou escovam os dentes do pet no banho. Porém, lembre-se que isso deve ser feito em casa também, diariamente. E agora o banho tá terminando, gente. Nós vamos falar da parte de enxague, tá? É muito importante enxaguar bem as patas. Porque aqueles casos de lambedura excessiva de patas, quando não está relacionada à parte comportamental, é justamente nessa hora do banho aí o porém. Porque não enxágua bem os pezinhos, onde fica todo o resíduo na banheira e acumula. Aí o cão se incomoda e lambe bastante as patas, tá? Os banhos em gatos também nós vamos mostrar. Porque o gato também, ele se tornou um membro da família e acaba, por mais que ele se limpa e tudo mais, ele acaba tomando banho, às vezes não com tanta frequência, mas para fazer uma higiênica e tudo mais, acaba tomando seus banhos também. Quando vamos secar nossos amigões em casa, o secador não deve estar no quente. Gosto sempre de indicar o vento frio. O que eu indico mesmo são os equipamentos específicos para isso e a casa do tosador tem tudo o que você precisa. Tanto para fazer em casa, como para você montar o seu próprio pet. E eu estou usando o soprador da BSZ, que temos lá na casa do tosador e é muito bom. Chega essa época do ano, todo mundo corre para os pet shops e quer tosar seus animaizinhos na lâmina mais baixa que tem. Porém, gente, no calor, o pelo do animal, ele fica um pouco mais ralo. Ele realmente se prepara para o calor. No inverno fica mais denso e no calor fica mais ralo, porque tem função térmica. Se você ver no horário quente, no sol, a temperatura da ponta do pelo, ela é muito mais quente do que a raiz. Se você comparar assim, dá muita diferença. Aqui dá, por exemplo, 40 graus, aqui dá 30. Então, o pelo realmente tem a função térmica, tá? Porque os animais, eles fazem a troca de temperatura pela boca e não pela pele, né? Igual a gente, a gente soa pela pele, diferente. Então, o pelo não deve ser cortado. Querem tosar? Pode tosar. Mas tosar um tanto que tem apelo para conseguir proteger o animal contra o calor realmente, tá? E para finalizar, vou falar um pouco para vocês sobre a questão de perfume, que um monte de gente me pergunta, pode usar ou não? Um bom perfume de uma boa marca, ele não vai causar alergia, porque eles realmente são próprios para isso, para cães que podem ter problemas alérgicos e tudo mais. E nós temos a diferença entre colônias e fragâncias. As fragâncias demoram mais para sair o cheiro, ficam por mais dias no animal, um perfume um pouquinho mais forte. E não há nada mais gostoso do que um pet bem cheirosinho perto da gente, não é mesmo? E no Raças Pets de hoje, nós vamos falar sobre o Golden Retriever. Quem aí tem um em casa, sabe que é um agito só, uma foforiça só, né? Ele é um dos queridinhos por muita gente que adora cachorrões grandes, tem uma pelagem densa e geralmente é amarelada por um dourado, né? E além de tudo, é um cão, gente, que ele é usado muito para terapias. A gente fala que geralmente é o cão terapeuta, né? Então é um cão incrível, extremamente inteligente, super dócil e muito carinhoso, né? Então a nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet, oferecimento Centagro E Casa do Tosador Mas é uma coisa mais linda, né? Esses bichinhos tudo molhadinho, pelinho na cara, ó! E a gente aprende muito com o Mundo Pet todas as quintas-feiras aqui no SBT e você. E ó, vamos ver o ganhador da caneca ou a ganhadora? Ah, é ela! É a Mariana Faustino de Guararapes! Parabéns, Mari! Boa tarde, Mira. A frase é Cuidados com o ar condicionado. Sou a Mariana Faustino Castro de Guararapes. Ela fez tudo certinho e ela ganhou a caneca de hoje. Parabéns, a produção entra em contato contigo, tá bom? E ó, amanhã é sexta-feira. Tem o SBT e você melhor do que o outro. Amanhã a gente vai falar de pintura de aquarela, que é muito legal, gente. Todo mundo pode fazer, super acessível, tá? Desde os mais profissionais até aquele que quer começar em casa pode fazer também. Vamos falar da Torcicolo, quem é que nunca acordou com o pescoço doido aí? E claro que tem música boa porque é sexta-feira, né? Então eu espero vocês, tá bom? Um beijo grande, se cuide e tchau, tchau. Até amanhã.